Fala, galera! Está começando mais um Próxima Parada com as melhores dicas para o seu final de semana. Roda a vinheta! Para você que gosta de ação, a nossa primeira dica para este final de semana no cinema é o filme O Exterminador do Futuro e Destino Sombrio. Teremos o Arthur Arnold Schwarzenegger interpretando novamente o papel icônico de T-800 e a atriz Linda Hampton encarnando mais uma vez o papel de Sarah Connor. O longa é a sexta aventura da saga O Exterminador do Futuro. Não deixe de assistir! A nossa outra dica de filme é a Maria do Caritó. A comédia brasileira é baseada na história da personagem Maria do Caritó, interpretada pela brilhante atriz Lília Cabral. Às vésperas de completar 50 anos, Maria vive em uma pequena cidade do Nordeste em meio a simpatias para que, enfim, consiga se casar. Ela nunca encontrou um companheiro de verdade, mas após se consultar com uma cartomante, suas esperanças de encontrar um amor ressurgem. Agora, se o que você quer neste final de semana é se divertir, nós temos dois shows imperdíveis para você! A cantora Maria Rita traz ao palco do Vivo Rio o projeto Samba da Maria. O repertório contará com músicas de sua discografia e grandes sucessos como Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Beth Carvalho e Gonzaguinha, e entre outros. O show acontece às 10 da noite, nessa sexta-feira, véspera de feriado. Os ingressos variam entre R$50 a R$280. Uma das bandas mais famosas do Brasil está de volta ao palco do KM de Vantagens Hall. Com o novo projeto intitulado de As Novas do Roupa, composto por 10 canções inéditas, Roupa Nova se apresenta neste feriado, dia 2, às 10 da noite. Os ingressos vão de R$45 a R$200. Nossa indicação de teatro essa semana é para quem curte uma comédia romântica. Casar Pra Que completa 11 anos contínuos em cartaz. Já foi assistida por mais de 800 mil pessoas e já passou por mais de 80 palcos de norte a sul deste país. A peça acontece aos sábados e domingos no Teatro Miguel Falabella, às 6h30 da noite. O ingresso custa R$60. Nesta semana, a série Atípical estreia sua terceira temporada na Netflix. Na última temporada, o jovem autista Sam se inscreveu na universidade, incentivado pela sua terapeuta, Júlia. Nesta nova temporada, será abordada a adaptação do garoto à vida universitária e as questões emocionais e amorosas de sua irmã Cassie. E então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo e nos seguir nas redes sociais. Aproveite nossas dicas para ter um ótimo final de semana e até a próxima. Para você que gosta de cinema... Para você que gosta de filme de ação, a nossa primeira dica no cinema é o filme Exterminador do Futuro, destino... Não, né?